ai senhor vamos para o preto olá meus amores hoje eu vim mostrar para vocês a resenha dos batons novos da faces e antes eu quero mandar um beijo para Samanta leal um beijo Samanta que ela tá acompanhando faz tempo que ela tá esperando esse beijo né Samanta obrigada por acompanhar e se você não é inscrito ainda se inscreve ative o sininho e fica ligado nas novidades que a gente tem aqui tá bom olha a face lançou agora os batons mate líquido tá são esses ó esses daqui certo são cores diferentes vamos dizer assim são cores que alguns eu não usaria e eu vou começar das cores mais claras para as mais escuras o primeiro que eu já estou usando deixa eu guardar aqui é o nude ele promete cada vez que você passa ele aumenta a tonalidade da cor né e deixa uma cor mais vibrante tá eu passei ó eu só passei aqui uma vez eu vou passar novamente aqui para vocês verem a diferença tá ó eu gostei dessa cor dele fica uma cor assim uma marrom natural né fica praticamente da minha da minha cor de pele vamos para o rosa o rosa gosto olha eu acho que fica bom com o meu tom de pele eu gostei desses batons da faces ele tem uma aplicação boa e a cor também eu achei muito bom muito bom já tô esperando o vermelho que será lançado no ciclo um e também promete ser maravilhoso tá então ó esse é o rosa é o pink e se a gente passar mais vezes ele fica numa cor mais vibrante certo agora vamos para o próximo ele já começa com a cor mais escura né da tonalidade mais escura e vou mostrar para vocês E aí eu já acho ele muito escuro eu acho que não usaria assim gente pelo amor de Deus vai dizer que está bonito não tá eu não gosto de batom nessa tonalidade ó é esquisito demais eu já tô com medo do preto porque vai ficar horroroso só você se me faz ele pagar este mico mas é isso esse é o batom porque a faces ela traz essa mudança radical no visual né são para pessoas que tem personalidade para usar porque para usar um batom desse tem que ter personalidade e o preto também e é ele que eu vou provar agora para vocês gente o bom do preto é que o dente da gente fica bem branquinho né mas gente que coisa horrível eu não gosto eu acho horrível pelo menos em mim tá se não fosse para fazer alguma brincadeira eu nunca usaria um batom assim olha mortícia adams né pelo amor de Deus mas é isso esses são os batons mate da faces deixa eu pegar todos aqui eu usei do nude até o preto que é esse que eu tô usando e que eu não gostei nada 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 mas eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários qual desses ficou mais bonito eu particularmente prefiro o pink o pink e o nude para mim foram os melhores porque nada de preto gente tô agoniada com este batom não é nada de preto o azul também eu não gostei o vinho ainda fico meio assim né mas é um que eu usaria mais esses mais escuros gente pelo amor de Deus é isso que eu trouxe espero que vocês tenham gostado não deixa de comentar e um beijão para vocês graças a todos